Motor da câmera UC, gente, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu vou dar algumas dicas pra vocês, porque eu vi aí nos comentários muita gente com dúvida sobre esses motorzinhos aqui da câmera. Esse motor, ele é responsável por fazer a câmera girar pra cima e pra baixo. Ó, ela se movimenta assim pra cima e pra baixo. A minha tá meio dura aqui, porque tá toda bugada, mas tudo bem. E se movimenta pros lados, tá? Cada uma parte tem um. Pode ver que aqui em cima tem um. E embaixo, nessa daqui que já tirei aqui, ó, embaixo tem outra. Quando a câmera começa a dar falha, que ela não gira pros lados, pode ser esse motor aqui o problema, mas teria que fazer teste pra ver se realmente é isso mesmo. No meu caso aqui, quando aconteceu que a câmera tava travando, eu troquei o motor e funcionou. Mas vocês teriam que fazer o teste aí pra saber se é isso mesmo ou não, antes de comprar e depois comprar e ficar aí largado aí na tua casa porque não vai usar, entendeu? E me perguntaram nos comentários, onde que compra esse motor? Eu deixei lá o link pra vocês comprarem esse motor aqui. Mas se caso acontecer de chegar o motor e ele não for igual a sua câmera, vocês vão cortar essa parte aqui, ó. Vamos lá, porque a gente vai fazer uma adaptação, né? Uma ideia. Ó, cortou. Você vai pegar o motor que você comprou, vai conectar aqui. E essa parte aqui você vai usar daquele motor que não funcionava. Vai ser uma adaptação aqui que vocês vão fazer. Vocês vão emendar um fio no outro e vão passar aí fita isolante se vocês não tiver uma solda em casa. Eu, como tenho solda, eu soldaria um fio no outro, entendeu? Mas, se vocês não quiserem soldar, é só pegar uma fita isolante e envolver um fio no outro que vai dar certo também. Se vocês quiserem soldar pra ficar mais bonitinho, dar mais corrente, não ter perda de contato ou não soltar depois, vocês vão fazer assim, ó. Vão colocar um pouquinho de solda. Tá vendo aqui, ó? Coloca assim só um pouquinho, só pra estanhar. Aí a gente estanha esse fiozinho aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo, ó. Aqui assim. Estanha ele primeiro, só pra ficar mais fácil. Tá vendo? Prontinho. Até ficou um bolinho aqui, ó. Agora a gente pode vir aqui e só derreter a soldinha aqui, ó. Tá vendo? E fica assim, ó. Certinho. Claro que não vai ficar com esse biquinho aqui que eu deixei. Vocês tiram esse biquinho. Tá vendo? Não tem necessidade de deixar isso. E vai ficar a nossa solda desse jeito. Aí aqui você passa mesmo assim fita isolante, porque a fita isolante, ela não deixa um fio encostar no outro, né? Só um pouquinho. Não deixa que o pontinho é igual eu deixei assim não, tá? Só pra não furar a sua fita isolante. Como que se troca esse motor daqui de cima, né? Porque eu já ensinei trocar o motor de baixo, mas daqui de cima eu não ensinei. Isso foi nos outros vídeos quando eu desmontei a câmera. Aqui embaixo vão ter parafusos, olha. Você vai tirar esses quatro parafusos que tem aqui embaixo. Agora você vai virar aqui, ó. A câmera aqui pra dentro, assim. Pra você ter força pra empurrar isso aqui pra baixo, ó. Empurrando aqui vai sair assim, ó. Facinho essa parte da câmera aqui. Aí a gente pode pegar e tirar o nosso motor daqui. Ó. A gente vai tirar, soltar aqui, ó. Tá vendo? Vê a posição certinha que vocês tiraram pra depois vocês colocarem no lugar de novo. E esse motor, ele fica liberado. Tá? Simples assim. Sem muito mistério. Tirando esse motor daqui, você vai ver que o motor de baixo é a mesma coisa. Tá vendo? Tanto o de baixo quanto o que fica na lateral. Mas antes de comprar, vocês procurem verificar pra ver se realmente é esse formato aqui. Tá? Porque vai que veio diferente, vai que mudou, né? Que a gente muda tudo hoje em dia. Então você dá uma olhadinha na tua, desmonta a tua câmera, tira o motor. E quando tu entrar na internet, tu vê se realmente é esse motorzinho aqui. Aparentemente, os dois são iguais. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O porquê que uma das câmeras, uma das cabecinhas aqui, não cabe. Embora os fios sejam todos iguais, tá? Porque se você reparar aqui, todos os fios são iguaizinhos, ó. Vem tudo na mesma ordem de cor. Tá? Não tem erro, não. Só tudo igualzinho. Na mesma sequência. E é um motorzinho de 5 volts. Só que essa câmera aqui, tá vendo que o motor dela, ela tem um furinho aqui, ó. Calma aí. Ó, tá vendo? É cheio de furinho esse motorzinho dela, daqui da lateral. E é uma câmera UC também. O encaixe daqui de cima, é um encaixe bem... Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Aqui eu tenho outro encaixe que é de outro motor, ó. Tá vendo esse motor aqui dessa outra câmera? Os fios são idênticos, mas o encaixe é um pouquinho, pouquinha coisa diferente, ó. Tá vendo? Olha como é. Muito pouca diferença. Ó. É bem maior esse aqui, esse encaixe aqui. Ele não entraria aqui de jeito nenhum. Tá vendo? Não daria. Então, aí é nesse caso que a gente faria a adaptação. Aí é um jeitinho pra vocês não jogarem o dinheiro de vocês fora. Tá bom, gente? Então, eu vou botar aqui de volta. Então, eu vou botar aqui de volta. Já encaixamos aqui o motorzinho aqui de volta. A parte da montagem vai funcionar assim. Você vai pegar essa parte aqui, vai colocar ela primeiro, porque ela é flexível assim, ó. Né? E ela sempre vai encaixar essa rodela grande com esse lado aqui. O motor, ele vai ser encaixado aqui. Nessa partezinha aqui. Mas, se acontecer desse motor não tiver nessa posição certinha aqui, ó. De encaixar certo aqui. Se ele tiver virado de lado. Pega o alicatezinho e vira ele nessa posição, tá? Porque ele tem que descer aqui. Essa outra parte aqui, vocês reparem. Esse lado, que é o lado de encaixe, vai ser aqui. E o outro lado, é nesse lado aqui, tá? Então, ela vai descer assim. Se você tentar descer assim, não vai. Porque essa parte aqui não deixa descer. Você dá uma leve inclinada assim. Tá vendo? E a gente pega aqui, a capinha aqui, e desce ela certinho. Vamos ver a posição certa, ó. E desce, tá? Agora a gente pode voltar isso aqui pro lugar. Isso aqui, essas pontas aqui, sempre tem que tá encaixada aqui. Certinho, pra ele poder movimentar, ó. Tá? Tem que tá sempre certinho aqui, ó. Aqui dentro, ó. Tá vendo? Não pode tá fora. Tem que tá aqui dentro, certinho. Aqui você pode descer tudo que já tá na posição. Seu motor ficaria assim, tá? Dessa forma aqui. Bem, bem certinho. Pessoal, eu tinha esquecido esse fio aqui embaixo. Mas esse fio não é aqui não, tá? Esse fio é aqui em cima. Ele fica solto aqui, pra gente poder encaixar na placa mãe. Aqui em cima, tá bom? Ficou assim o motor. Todo certinho aqui. Todo bonitinho. Na hora que vocês forem comprar, vocês verem. Vocês dão uma olhada pra ver se o motor de vocês é o 5 volts aqui, ó. Tá vendo que o meu, ó. É DC 5 volts. E aqui é a data, tá? Mas vocês ficam ligado nisso. E essa parte aqui se vai encaixar direitinho. Porque pode tá vindo com formato diferente. Bom, eu acho que é isso. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês dos motores. Pra quem quiser comprar, fazer essa adaptação aí. Que eu ensinei se vier com o conector é diferente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha pra eu saber que vocês gostaram. Escreve aí nos comentários se deu certo com você. Se funcionou pra você, tá? Que eu gosto de saber. Eu tô ensinando, eu gosto de saber, tá bom? E outra coisa. Se às vezes a sua câmera tá aí, tá travando, tá girando. Só tira os conectores aqui e conecta de novo pra ver. Porque às vezes pode ser que o conector tá mal encaixado. De tanto ela girar, se movimentar, acabou soltando um pouco. E pode ser que é isso. Então tira os conectores, coloca de novo. Abre a câmera. Faz um giro com a sua própria mão aí devagarzinho. Pra ver se não é isso. Pra não ter que trocar o motor, tá bom? Então é isso. Deixa um joinha pra eu saber que vocês gostaram. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!